Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Mas antes desse vlog começar, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá as notificações pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me siga no Instagram, vai te aparecer bem aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Então gente, iniciando mais um vlog por aqui, já tem bastante coisa adiantada gente, e algumas coisinhas adiantadas, porque eu quero gravar um pouquinho agora de manhã e provavelmente eu vou gravar um pouco à tarde, porque gente, se eu fosse fazer um vlog só agora de manhã, provavelmente ia ficar um vlog muito, muito igual a muitos que já tem por aqui no canal, né? Aí eu quero gravar, misturar um pouco agora e um pouco mais tarde, sabe? Porque hoje é sexta-feira, né gente, hoje é a véspera da festa, da festinha, né, que a gente vai fazer pra pai, aí hoje a gente vai fazer bastante coisa, inclusive gente, eu já arrumei casa, já perendei, né, comi, já comi pão com ovo, já fui até no postinho tentar marcar uma consulta pra mãe, mas não marcar agora não, né, só marca 10 e meia, aí provavelmente quem vai é mãe depois pra tentar marcar, sei lá, eu não sei. Aí gente, não sei porque eu que tava fazendo essas coisas que eu fui lá que voltei, tipo mãe já cortou a asa, ela comprou asinha e coxinha da asa, ela tava separando, então ela temperou. Só a coxinha? Ah, ela foi e temperou as coxinhas, né, da asa, aí eu também já cheguei, já lavei logo o arroz, o arroz já tá lavado ali, a água já botei pra esquentar, aí eu botei até inclusive, gente, então umas verduras pra cozinhar, que depois eu mostro pra vocês, eu viro a câmera e mostro pra vocês direitinho. Aí gente, a mãe ela vai aí no mercado de novo, no mercado da farmácia de novo, porque ela precisa comprar uns remédios, precisa comprar uns corretos que ela, mesmo ela fazendo a lista, ela esqueceu umas coisas, e também comprar corretos, shampoo de Lely que não tem mais, Porque amanhã já é dia dela tomar banho Tanto ela quanto eu Esquecemos de colocar isso na lista Então ela vai ter que comprar também isso Tem que comprar isqueiro também, gente Porque o isqueiro daqui do resultado tá muito ruim Então tipo assim Pra acender o fogão Ele acende de boa, né Porque faz aquela sua isquinha e pega de boa Só que a gente vai precisar que o isqueiro esteja bom Pra poder acender o fogareiro E o fogareiro só acende mesmo se fizer a chaminha Se não fizer a chama, nada feito, sabe E mãe tava ali Com a vassoura E mãe tava ali arrancando uns matos, gente Que é teimoso, viu Ontem já tava lavando Enxagua, né No caso, um moto de lençol pesado Aí hoje já tá ali Arrancando esses matos Mas é isso, gente Eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês O que é que tem aqui O que tá fazendo, o que vai ser feito Aí, gente, mais tarde Como geralmente em pré-aniversário A gente sempre gosta de adiantar muita coisa Então mais tarde vai ser feito coxinha Que minha mãe pediu pra minha prima fazer Ela vai fazer até aqui em casa Por conta que a gente não sabe fazer não, gente Vai ser feito coxinha Vai ser feito pastel, né Logo hoje Brigadeiro se der tempo, né É pra ser A gente tá precisando fazer isso É Vai ser feito hoje Tipo, se der tempo Os ossos, gente Todo mundo gostar Vai ser cozido Se brincar Que nem a mãe tava falando Se brincar até o milho E o feijão vai cozinhar também logo hoje E... É isso, gente Eu acho que é isso Agora eu vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês O que é que tá fazendo O que é que vai ser feito, tá Mãe, isso aqui é o que mesmo? É só os ossos, né? É tudo osso isso aqui, né Aqui, gente É só osso mesmo Que meu... Meu tio trouxe semana passada pra gente Aí a gente deixou a guarda Pra colocar no mucuzá Que é osso Aí tem uns pedaços de carne, gente Porque... Aqui a gente tem o costume mesmo De colocar mais osso Do que carne mesmo Em mucuzá Porque a gente... Porque dá bastante gosto, sabe E aqui, gente Ó Como eu já lavo o prato Vai botar outras corras mesmo É, vai botar calabresa também É porque esse dali Tem que se cozinhar hoje, gente Já adianta muito o processo, sabe Quatro capim de arroz lavado Como sempre Aqui é a coxinha da asa Pra fritar, né, gente Que é só pra fritar mesmo Depois eu vou colocar pra fritar Eu acho que eu gravo Aqui tem o coisa que... Eu vou até tampar, gente Porque eu esqueci Eu deixei aberto Pra mostrar pra vocês, né Mas é verdurinhas E a água da ruiz Também tá aqui esquentando Então, gente Eu não falei isso Acabei esquecendo de falar sobre Mas além das coisas Que a gente vai tentar adiantar hoje, né Pra amanhã a gente ter mais tempo É... A gente também Eu vou... Eu mesmo, né No caso Eu vou fazer a faxina da casa hoje Vou pelo menos tentar, né Fazer a faxina do banheiro Do quarto A gente não tem que ficar muito na pressa E tem que fazer isso amanhã, sabe? Pra amanhã a gente só tem que finalizar as coisas Tem mais um tempinho livre É isso, gente Hoje vai ser basicamente A gente tá fazendo algumas coisas Eu vou mostrar pra vocês, né Aí eu já finalizo Hoje mesmo o vlog E aí amanhã já abro outro E assim vai indo, tá, gente? Deixa eu ver se eu ia falar alguma coisa Aí também, gente Provavelmente vai ficar fazendo as coxinhas Vai ser a minha prima Eu geralmente ajudo ela mesmo Quando a gente faz essas coxinhas Só que É Tipo Eu vou ter que ajudar ela porque Meu pai decidiu a comprar um carneiro Uma ovelha Ele decidiu comprar pra poder A gente come tanto na aniversário dele Quanto comer durante a semana, né Aí como ele decidiu comprar A mãe, ela sempre gosta de ajeitar o fato Pra poder fazer Não pra fazer Acho que ela vai só tratar Mesmo pra aguardar E depois os outros dias fazerem, né Porque isso ainda vai ser muito trabalhoso É muito trabalho Aí vai ser É Gente, é assim que acontece, né A ovelha vai ser Eu não vou falar a palavra não Porque acho que o YouTube não deixa não Mas a ovelha vai ser Hoje Aí Tem que coisar logo hoje O fato que é pra não ficar ruim Porque se deixar pra fazer outro dia Fica ruim Aí a mãe vai lavar Vai escaldar Eita nanana Aí vai congelar tudo Aí outro dia que ela faz a buchada Que ela sempre gosta de aproveitar Essas partes Até porque eles aqui de casa Os outros três de casa Tem costume de comer buchada Só que não comer eu mesmo Aí por isso que Eu vou fazer com a minha prima as coxinhas Vou ver se eu consigo gravar, gente Porque ela não gosta não Eu vou tentar Vou perguntar Ela só pode gravar Pelo menos as mãos dela, né Vou tentar gravar só as mãos dela fazendo Mas eu não vou gravar todo o processo não, gente Porque demora, viu Pra fazer coxinha Nem foto É, nem foto ela gosta Aí eu vou tentar Eu vou gravar só as mãozinhas dela Só gravar as mãozinhas dela Como é que ela faz a coxinha, tá, gente? E tipo, gente, tem que ser muito guerreiro Pra fazer coxinha Porque ela mexe na massa da coxinha quente Que é pra poder sovar Então, tipo assim Acho que é até um dos motivos Por nós não saber fazer coxinha Porque eu não sei se nós aguentaríamos Lembrando que a casa chamou ela Pra fazer em casa Porque ela tá gravada E a gente quer que ela faça muito esforço Na questão de Das vasilhas que vai fechar Eu não sei se você escutar não Mas eu vou repetir É porque, gente, ela tá grávida Aí a gente não quer deixar muita bagunça Na casa dela Por isso que a gente chamou ela Pra vir pra cá Porque aí, tipo assim Ela só vai fazer a coxinha E ir embora pra casa dela, sabe? Aí a bagunça fica toda com a gente A gente é que resolve a bagunça Aqui de casa Tá recente, gente É, como tá recente, né? A gente quer que ela faça o menos Se fosse possível Inclusive, gente Ela é mãe até dos meninos Que a gente cuida E o menino que a gente cuida Além disso É sobrinho de mãe de segundo grau Ele é afilhado Porque ela é sobrinha de mãe, no caso Ela é sobrinha de mãe de primeiro grau E o menino é sobrinho de segundo grau de mãe E é afilhado de mãe também Aí a gente chamou ela Pra poder vir fazer as coisas E é isso, gente É basicamente isso Eu acho que agora Só vou voltar mesmo Quando a moça estiver pronta Porque agora eu vou triturar alho Aí quando a moça estiver pronta Eu volto pra mostrar pra vocês E quando for mais tarde Que a gente vai fazer as coisas Assim, como eu falei Que mãe vai no mercado Aí eu gravo pra vocês, né? O que ela comprou Dependendo do que ela tiver comprado Eu mostro aqui E mais tarde também Eu gravo na hora que a gente estiver fazendo as coisas O que der tempo a gente fazer hoje Ó, gente A mãe acabou de chegar no mercado Aí ela comprou Como ele falou assim Ela comprou só as forras Que ela tinha esquecido de comprar Que precisava comprar E sabe Essas forras assim É, o peito De mandar comprar ali É Um peito Esse peito aqui é pra fazer as coisas, é? É filé de peito O peito não é que o peito Tava mais caro de profilé É o profilé de peito Pra carregar as coxinhas Legal fazer as coxinhas, gente Aí aqui ela trouxe fruta Pra ela, né? Que tá Ela não tinha comprado Porque Porque Ela achava que o dinheiro Não ia dar, né? Pra falar de nada Então Ela comprou umas goiaba Melão Aqui em casa tem Um monte de maçã ainda O que foi Que meu tio trouxe Ela disse que Não comprou abacaxi Porque abacaxi tava caro Aí aqui ela trouxe Uns pimentão, gente Então que ela Não tinha comprado Porque Eu acho que eu falei pra vocês Nessa semana Que ela tinha feito Uns marmitas Aí como sobrou pimentão Ela nem comprou Aí Foi Ela comprou mais Porque acho que só tem Um pimentão e meio Aqui em casa Ela comprou logo mais E também Porque provavelmente A gente vai usar Um pimentão e meio Tudo hoje pra amanhã Aí ela comprou um polidão Que também Ela não achou No dia que ela foi fazer a feira Gente Ela disse que não tinha lá Na rua não Eu entrei Eu esqueci de comprar É Aqui onde a gente faz compras Ela esqueceu de comprar Da outra vez Ela foi que demora Mas quando ela foi fazer a feira Ela disse que lá não tinha Que ela foi fazer na cidade Aqui tem mais fruta Gente Aqui banana É toda a mesma banana Isso aqui E por que tem duas verdes? É porque ela fica amadurecendo Aqui é banana E aqui é o shampoo de lili E o condicionador Gente Ela disse só tem Desses pequenininhos Que a gente usa nela Esse disse que pinta nela Mas só tem o condicionador E geralmente O que usa mais nela É o shampoo É Ela trouxe esses dois pequenininhos Pra ela não ficar sem tomar banho Amanhã gente Porque amanhã Ou até hoje mesmo Pode banhar ela Porque amanhã A gente vai ter mais complicado E vamos ver o horário É O isqueiro né gente Como eu te falo pra vocês Daqui de casa Tá muito ruim Ela foi comprar Essa escova gente Na feira ela comprou Escova polvo Só que ela disse Que não gostou muito Pra desembaraçar não Eu acho Pra finalizar ela é boa Agora pra desembaraçar Não pra chameir não Ela foi comprar Uma dessa daqui Que era da mesma Que a gente tinha A que a gente tinha Era amarela Ela comprou essa daqui Que é rosinha Que é a escova jacaré Né gente É que a gente É que ela comprou É um polvo Gente A moça Tá quase que Todo pronto Tá mais É gente Um stilingue Um badog Como é que chama também Só isso Baleadeira Baladeira Baleadeira É porque no caso Ela é É gente Aquele negócio De esticar Sabe sei lá Aí O almoço já tá quase pronto Eu falei Só quando ficar pronto É que eu volto mesmo Agora de novo Pra mostrar pra vocês Gente Já se passou Pelo menos Uma hora e meia Já que eu falei com vocês Nesse meu tempo Eu terminei de fazer almoço Eu tava Fazendo a faxina do quarto Mãe tava limpando O rack Bem limpadinho Sabe Limpando o armário também Que apesar de eu ter limpado No final de semana passada Nem parece Outra das aranhas né Ela também lavou o banheiro Aí na hora que ela tava lavando o banheiro Eu fui no posto de novo Tentar marcar a consulta dela Aí na hora que eu fui Era 11h30 Ou 10h30 E disse que não tava marcando ainda Que era pra esperar 11h Esperei até 11h Aí depois disse que não tava marcando Porque a bomba de água tava queimada Tem nada a ver Uma com a outra né Nossa Ai sei lá Eu voltei pra casa Aí minha mãe já tinha terminado De lavar o banheiro Tá É Tinha terminado já Vou mostrar aqui o almoço pra vocês Né Que eles querem mostrar Que é as coisinhas de De coxinha da asa né Tinha mais gente É porque o pai já almoçou né Aqui o arrozinho O feijãozinho Que foi o que temperei ó Aqui gente ó Então a macaxeira gente Que é do nosso quintal Isso aqui São todas as macaxeiras que tinha Pra quem vê os vlogs antigos Vê que algumas vezes Eu mostrei Como é que tava Os pés de macaxeira lá Tinha muito pés de macaxeira Mas só deu isso aqui Numa caxeira Aí a maionese aqui Que a mãe já colocou Na maionese E a mãe já tá aqui lavando Terminou né Já De lavar as cadeiras Porque elas estavam muito sujas E a mãe já vai Sendo a fugaeira né Agora não Quero que você seque Essas cadeiras Pra botar pra dentro Essa camisa aqui Vai ser que seca as cadeiras Tá bom então Minha Vai sair pra esse negócio Descarrão ali Tá Tá tirando ali Porque eu quero jogar Uma grinha aqui Por mais que a gente Vai manusear aqui Eu tô agonia Que tá muito terra Tá mesmo Porque como deu chuvidinho A gente choveu um pouquinho Então a gente vai Sai lá pra fora Entre a coxina cheia de lama Sai pisoteando Tudo que já tá molhado aqui E aí Fica aquele lamacel todo Tá bom então Eu vou fazer isso gente Aí agora Só volto mesmo Quando a gente começar A fazer as copas pro aniversário Ó gente Já passou tempo Depois que falei com vocês Porque a gente Vamos sair Descansar um pouco Mas a mamãe já vai colocar aqui Os ossos né Pra Pra cozinhar Só que tipo assim A gente vai cozinhar Mas Quando for misturar Provavelmente a gente Vai tirar as carnes E vai jogar os ossos fora né É porque os ossos são muito grandes Tá botadinho de copo né Os ossos em prato E também é muito difícil Cortar esses ossos Esses ossos aqui É só pra cortar em máquina mesmo né É Naquelas máquinas É em máquina mesmo No caso eles já foram cortados Mamãe Mas dá pra cortar mais Eu acho E aqui ó Ela já acendeu também o fogo Aí tá Tá pegando direitinho ainda Mas ela já vai colocar Lá aqui pra cozinhar Vai botar pra cozinhar Com alguma coisa Pra escaldar primeiro né Aí vai botar pra escaldar Só com vinagre e sal né Que nem da outra vez Eu não tenho o costume De escaldar não Mas aqui é bom escaldar Esses ossos né Porque Tem aquela linhaquinha De sangue De muitos dias É Até que foi minha cunhada Que trouxe pra mim De juazeiro Na semana passada Aí eu guardei No congelador né Aí bota pra escaldar Só com sal e vinagre Ó ainda tem isso tudo aqui Meu gente ó Não dá pra botar tudo não Vou botar tudo não Ô gente Agora já é a noite A luta continua Como o Muita falou Aqui pra mim Aqui é o os ossos Ainda que tá cozinhando Milho? Só milho? É só milho? Só milho Aqui é o milho Tá cozinhando Gente ainda Aqui dentro Deixa eu ver Aqui tá os ossos né E aqui tá os ossos gente Cadê? Onde é que tá as coxinhas? As coxinhas tá aqui Na pequena Aí gente ó Eu e minha prima gente Com o rosto pastel né Ela foi fazendo E eu fui só imponando Porque eu consegui fazer As coxinhas Aqui gente ó Eu resolvi não gravar mesmo Eu nem perguntei a ela Se podia ou não gravar Só porque eu resolvi não gravar Mas aqui tá tudo fechado Se eu não errei a conta Que não tava falando pra mãe Se eu não errei a conta Foi feito em 94 coxinhas Mini coxinhas no caso Aí gente Agora eu vou até Eu vou ralar essa Meu Deus Eu vou ralar essa mortadela Pra poder Fechar os pastéis Aí eu vou misturar Com esse restinho de frango Que sobrou Sobrou o restinho de frango Das coxinhas Aí eu vou ralar Vou botar um pouquinho de orégano E vou começar a fechar os pastéis né Que aí eu vou até gravar pra vocês Deixa eu pegar logo os pastéis Essas massas aqui Pra coisar logo né E gente Aqui ó Mãe pediu pra Jair Colocar os refrigerantes aqui dentro Já ó São 4 coxinhas 4 de laranja E 3 energéticos Que eu vou botar daqui dentro Aí tá gelado Eu vou ralar uma mortadela E passar uma orégano Eu vou jogar uma orégano no meu corpo Que eu tô Tá bom Aí gente ó Como eu tinha que falar pra vocês mais cedo Ia ser comprado uma ovelha né Tá aqui ela Secando Como tá de noite Ela foi colocada aqui dentro de casa Mas Quando a Lidia A gente gosta de colocar lá fora Pra secar Aí gente A parte que eu tava falando pra vocês Da Do Do Como é que fala Do fato A tripa Só as tripas né As tripas As tripas foi tudo jogado fora Gente Não tava presto nas tripas Por conta que Gente é Criação né Quando come muita favela Começa a dar uns caroços nas tripas Aí fica ruim Aí foi jogado fora Aí só tinha Só nas tripas mesmo Os caroços Mas a não ser O resto tava tudo bom Aí tá aqui Né Mãe botou até o ventilador Gente Pra ver se se seca um pouco E botou o corra aqui no chão Que é pra ela não ficar pingando Mas é isso gente Eu vou Vou começar a fechar A ralar a mortandela Pra poder fechar os pastéis They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck Come and keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being judgmental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job Don't slack off Wake up every morning make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money make sure you don't spend it too soon Fuck that I'll do what I wanna do I got a different path from everyone and that includes you Who are you to tell me how to live life And these times it feels like nobody's right So I'ma figure out what else we succeed And then invest all of my time into that and proceed I need whatever the hell could make me happy And I don't think you have a clue what could that be They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck if I keep chasing They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck if I keep chasing I think this life could be special if I get rid of the devils They think that I am a rebel I think they want me to settle There's nobody on my level They think that work is too stressful I think that work is essential The grind is all in your mental And I don't think you understand what I'll go through Just to be in control of my life soon All the negativity, man, I'm immune I don't really need a mask with all I've been through I've been making changes for the ages Five, ten year plans are contagious I attack that shit, I'm tenacious And if you rank, get the fuck out of my way then Got one life, I won't regret it I will fight until I get it I'll look back one day from heaven And say damn, I learned some lessons And say damn, I have no questions I had fun in every second And the journey was a blessing, yeah They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Hum, gente Aí vai usar Como vai usar pra amanhã Vai colocar tudo aqui dentro mesmo Em cima da outra E provavelmente a torta vai ficar Pra um próximo vídeo, tá, gente? Não vai ser mais pra esse, não Aí agora eu vou fazer isso aqui E vocês vão acompanhar tudo aí Que nós estamos acompanhando os pastéis Tchau 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 Bom, gente, agora sim Terminamos tudo Hoje por hoje, né? Aqui foi feito 58 58 Foi, né 58 58 brigadeiros, né? Porque como eu disse, a gente Então tem bala só pra pesar, né? Que ela dá pra ficar certinho da quantidade que já vem falando, né? Tem um monte de prato pra guardar. Só tem uma hora pra guardar agora. Eu agora só vou me enforçar. Tomar meu banho. Vou terminar de... Eu começo a editar esse vídeo que eu nem conheci ainda. E eu soube finalizado pra vocês. Aí amanhã eu vou abrir outro vlog. Pra poder gravar o que a gente vai fazer ainda mais amanhã, né? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Mais vezes de sair desse vlog, deixa o seu like, se inscreva no canal. Ativa o sininho, não acho que é só isso. Pra não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha e me segue no Instagram. Eu vou estar passando bem aqui na tela. E também vou estar na descrição do vídeo. Tchau! Próximo vídeo. Que Deus quiser! E aí E aí